O sonho ainda não acabou 15 de janeiro Como foi o seu natal e o seu ano novo? Hum, te liguei pra te cumprimentar, mas não te encontrei Uma pena Eu queria te contar o bem que eu passei e também todos os propósitos que eu espero cumprir esse novo ano Ah, imagina que tuas aulas começaram e acorreria com o trabalho A todos nós acontece isso Tomara que possamos nos falar logo Tenho que te contar muitas coisas 27 de março Ainda não sei nada de você E mesmo que esteja te mandando muitos e-mails Você ainda não me respondeu nenhum Deve ser porque você está cheio de coisas pra fazer Já sei O mais provável é que você tenha saído naquelas merecidas férias que você comentava cinco meses atrás Lembra que eu te disse que aquela praia lá era ótima? E o hotel então? E você sempre dizia que deveria ser maravilhoso Tomara que você esteja aproveitando Oito de maio Ontem me aconteceu uma coisa horrível Eu... não tenho ninguém mais para comentar Eu te liguei, mas só escutei a sua voz na secretária eletrônica Deixei uma pequena mensagem pra você Tomara que não se apague Gostaria muito de te contar o grande problema que eu tenho Mesmo sabendo que é impossível te encontrar em casa a esta hora Mas como você sempre me disse Eu faço uma tempestade no copo d'água Talvez os meus problemas não sejam tão agonizantes como os teus Acho que tenho que ser mais forte 27 de junho Feliz aniversário! Já te liguei duas vezes Sua mãe e seus irmãos me disseram que você ainda não chegou da faculdade E que de tarde você tem trabalhado e... De noite espero falar contigo Só queria te desejar o melhor E que eu gostaria de continuar a fazer parte da sua vida Por muitos e muitos anos Parabéns! 17 de setembro Recebi o seu e-mail Ah! A piada era engraçada Não sei se você ficou sabendo do que me aconteceu Estive internado uns dias no hospital Nada grave Apenas uma dorzinha de cabeça O médico quer que eu faça uns exames Para estar certo de que está tudo funcionando bem Eu falei pra ele que vaso ruim não quebra Mas no fundo Eu sinto um pouco de tristeza 12 de outubro Ontem foi o meu aniversário Entendo que você tenha esquecido Faz um tempão já que não nos falamos E bom Você tem muitas coisas pra fazer Eu estava esperando você me ligar pra dizer Tá ficando velho, hein? Mas por mais que o telefone tocasse Não era você Sabe Desde os dias que eu passei no hospital Tenho me sentido debilitado Talvez seja porque eu não tenha me alimentado bem Ah! Acabei de me lembrar que você Está na época de provas Você deve estar lutando contra a matemática Acho que é por isso que eu não me ligaste Sempre foi ruim em matemática 20 de outubro Alguma coisa não está funcionando bem comigo Está na minha cabeça O médico disse que eu preciso fazer quimioterapia Antes que meu problema se agrave Eu acho que sairei bem Bom, confio Mas a minha mãe está muito preocupada Queria que você tivesse um tempinho para me ligar Você sempre soube dizer as palavras exatas Quando a depressão embarga na minha alma 30 de novembro Quimioterapia é o pior Meu cabelo começou a cair Tenho náuseas e... Quase não me levanto mais da cama Minhas unhas caem aos pedaços Minhas unhas Se você me vir agora Acho que... Nem vai me reconhecer Emagreci e perdi quase a metade dos meus cabelos Sei que ontem foi o seu primeiro dia no trabalho Tu não me falaste nada Mas eu soube por uma outra pessoa que falou contigo E ó, tomara que dê tudo certo pra você 11 de janeiro Enfim, estou descansando por completo Recuperei a minha cabeleira e... Minhas unhas voltaram Sem as náuseas Ou as dores Sabe, aqui tem muita paz e tranquilidade Ainda que às vezes me dói Saber que a minha mãe ainda Continua chorando por mim Hum, daqui eu posso ver Tudo o que você está fazendo Sei que você ainda nem sequer sabe O que aconteceu comigo Hoje Você conheceu um guri Aliás, o guri tem o mesmo nome que eu tinha Curioso, né? Eu lembro que você dizia Que o meu nome era muito estranho E hoje, a hora que você estava conversando com o guri Você disse Há quanto tempo eu não falo com o meu amigo? 4 de março Faz um mês que você soubeste do que me aconteceu Trágico, não? Hoje Tu visitastes meu túmulo E me levastes orquídea Hum, as minhas flores favoritas Vi que você ficaste conversando com a placa que leva o meu nome Enquanto Lembrava das nossas aventuras Sabe Eu te vi chorar Queria poder estar aí Pra te abraçar Te consolar E limpar as tuas lágrimas Mas já não estou Ei Mas o importante é que eu estou feliz Só me entristece saber que você não estás E não é certo o que você disse Você sempre foi um bom amigo 7 de abril Não se culpe por isso Às vezes estamos atarefados Que acabamos nos esquecendo até De respirar E é certo o que você disse Enquanto apertava a nossa foto De quando íamos juntos para a escola Quantas coisas vivemos juntas E quantas tu quisestes me contar Perdestes a oportunidade É certo Desperdiçastes o teu tempo Com as coisas que talvez Não era tão importante Como tu pensavas Mas eu não te culpo Eu não te culpo Porque ainda que Aprecio o tempo em que fomos amigos Se Tivesse a oportunidade De repetir tudo Eu não pensaria duas vezes Porque eu saberia Que no final de tudo O que aconteceu Foi para que o meu amigo Reagisse E vivesse a sua vida Sem se preocupar Com coisas Sem importância Para mim Você sempre serás O meu amigo O meu melhor amigo Ah E continue vivendo Porque o seu sonho Ainda não acabou E seguida